Cara, não perde tempo não, aproveita e se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, porque a narração que vem aí é de arrepiar. Lançado na área pra fazer, pé esquerdo no canto, é gol! Gol! É do São Paulo! Pabllo, o centroavante do São Paulo recebe o passe que vem da direita, Luciano foi Pabllo na cara do goleiro Maílson, de pé esquerdo ele manda. Maílson chega a tocar na bola, ela bate na rede, lá do esquerdo, no pé, segura a trave e entra. Cinco minutos do primeiro tempo, o São Paulo vai bem demais pro ataque, pela primeira vez ataca e marca o gol na Ilha do Retiro. Pabllo, um para o São Paulo, esporte zero, o Maílson não tem jeito, tá feito, um a zero o tricolor, é do centroavante Pabllo, gol do São Paulo. Música 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 Amém.